Pessoal, isso aqui é o amarelo E ó, a gente tá no mapa Que ele é tipo de... Tipo uns cogumelos Ai, é muito lindo esse mapa, achei muito lindo Vamos ver Aqui Ah, gente, eu tô tentando fazer uma coisa nova Que é, tipo assim Pegar a escada, porque a escada é bem baratinha Nossa, a escada é muito barata Ela é quatro ferros Ó, eu tô tentando Quando for cair, colocar Mas é difícil Por exemplo, assim cair e colocar, entendeu? É difícil Foi por pouco Foi por muito pouco Ah, beleza Vamos E pior que eles ali Ai, eu queria atacar alguém Mas melhor ficar protegendo Gente Fortalecendo E aí quando só sobrar um A gente vai lá e Mata Mata Aqui tem coragem Hum... Um, tá Mata Cirena 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 Hummm... Vou abrir aqui Acho que tá tudo certo Gente, tô fazendo o seguinte Tô abrindo aqui pra ficar mais espaço Assim Ah não, é... Assim Vou tirar o estilo Vou tirar o estilo bonito Assim, eu acho E é, acho que tá bom Assim, a gente só fez aqui É, marromena, marromena Tem que ficar mais pra estilo do que a proteção Tá bom Tá bom Deixa aqui Ótimo Ótimo É ótimo Ótimo, gente Vou, agora, preencher tudo aqui em cima Esse aqui vai ser o próprio... Castelo Vocês viram? Tá lindo Olha ali o portão Deixa eu fazer o tópulo nos castelos aqui O portão Ó Aqui o portão Aí aqui É o nosso... Não sei Finge que é o nosso obro O nosso obro Tá muito lindo Eu acho que é uma das coleções mais lindas Que eu já fiz Aqui no Bed Wars Não sei Eu já fiz outras Essas lindas Esse aqui é o meu deus Não sei Deixa eu Entender tudo aqui Ops Beleza Eu acho que é só um pão Beleza Deixa eu tirar esse Vou botar aqui de cima Nossa, muito top esse castelo que a gente fez aqui Ai, não cheiro nada Beleza Gente, só sei que tá muito lindo isso aqui Vou comprar uma armadilha de dima Também E... Vou comprar um earpill Eu acho que a gente pode... Tem dinheiro Vixe, gente Tá estranho Tá lindo Tragaram Não... Tá estranho Tá estranho Mas... Não faz... E agora? Vamos sair daqui Mas... Tragaram Tragaram Por que eu comprei um enderpeel? Não sei Eu queria atacar Ou se eu cair se eu jogaria Mas sou horrível Desculpa aí de mim Vou pegar aqui Acho que a gente pode ir pra casa Nosso castelo, na verdade Esse horário, peraí Antes O que? A gente não tá nem com A gente não tá nem com Ah, esqueci o nome Ah, esqueci o nome Ah, pelo menos Não, eles tiraram a ponta Diamante Eles querem ficar isolados O coronavírus tá até aqui no jogo Ok Vou ficar tudo na base E eu preciso sair Eu preciso pegar os diamantes Qual que eu não consigo os diamantes? Eu preciso pegar aqui Esse diamante que a gente tinha que nem pegou Uh, nossa Já saiu da pala esmeralda? Eles não teriam bastante a fornalha Aqui Complementar um Complementar um Ai, eu não tô conseguindo ver Quase Gente, eles aumentaram bastante a fornalha, né? Mas o problema Mas o problema foi que eles não aumentaram o outro O negócio da... Aqui, ó Ah, e cada zapeado antes Deixa eu comprar aqui Que eu nunca conheci Que eu posso comprar agora Acho que agora a gente pode ir, né? Devia ter pegado mesmo Nossa, dourado Mas eu acho que eu tô De um diamante Tá bom Vamos pegar Ai, verdade Esqueci que tinha isso Mano, a menina gastou Pra nada A preta vai por que eu tô aqui Hoje eu vou Vem aí Deixa eu comprar aqui, ó Perco Ai, meu pai Não consegui me acertar Ih Ah, não Não me diga que travou Pessoal Voltei aqui E o problema Minha interesse caiu Vocês viram isso? Que louco Que ganho Não acredito Ai Não acredito Que aconteceu isso Tá, pelo menos O meu time Foi bem Então Ai, eu ainda não acredito Eu não sei se eu matei Se foram eles Porque Realmente minha internet Tipo assim Todo mundo ficou parado E depois O problema Foi que Depois A internet caiu Foi que a internet caiu E aí A gente foi lá Arrumou E agora voltou Mas Não sei se foi meu time Se foi eu Só tô esperando Se eu montar Pra eu comprar Ai, comprei Bloco errado Era pra Esse aqui Deixa eu montar aqui Beleza, vamos Ai, nem acredito Que minha internet caiu E aí Quando eu entrei Vocês viram É Ficou tudo Bocado Eu Comer o nome Ficinho GG Ok Eu queria ter feito Mais coisas O problema Foi que Realmente Foi culpa da internet Mas GG Ganhamos Música